O RJ Digital Municípios saiu do papel? Bom, Ana, excelente a sua pergunta. Eu acho que já se tornou uma realidade. O RJ Digital Municípios é uma segunda fase do RJ Digital, foi onde o Estado se transformou, criou um portal de serviços unificados, que a gente agora com barramento está trazendo cada vez mais serviços para a população do Estado. E a gente entendeu que isso impactou tanto a gestão pública estadual, que a gente não podia ficar restrito ao Estado, porque na realidade a transformação digital passa pelo indivíduo, passa pelo cidadão. Ele precisa acessar mais serviços digitais. E aí a gente chega nos municípios. E a gente foi se deparando com as dificuldades que o município naturalmente tem, pela falta de maturidade digital que esses municípios têm, e a gente começou a avançar para isso. Então a gente hoje já tem políticas, o RJ Digital Município saiu do papel, já tem mais da metade, são 92 municípios no Estado, se eu não me engano, não me lembro de cabeça, mas quase 60 já estão no nosso projeto. E a gente agora está na boca, e eu falei para você no finalzinho do ano passado, e estamos aqui para dizer que a gente está cumprindo. Eu acho que o Proderge nos próximos 30 dias deve sair no mercado com uma medida inovadora no Brasil. O Proderge que vem tendo um protagonismo muito grande, muita coisa inovando, a gente tem essa ata de LGPD que está super falada, que é um passo importante da adaptação do Estado à conformidade da LGPD. E a gente vai lançar um produto que é um portal para os municípios, para que a gente coloque isso à disposição dos municípios, no mesmo caminho que o Estado do Rio de Janeiro fez. E a grande inovação é a integração com os serviços que a gente sabe que ainda são realidade e que vão passar por uma fase de transição que a gente chama do FIGITAL, que é o físico com o digital. Então a gente vai conseguir ter locais de atendimento presencial aonde se quiser colocar para esse período, mas o mais importante, essas bases de dados vão ser absolutamente integradas. Então é uma porta de entrada do cidadão no mundo digital, a gente vai estar pegando o cidadão pela mão com empatia e trazendo ele para cá. A gente acredita que com isso a gente passe também a compartilhar as bases de dados dos municípios conosco, que a gente possa trabalhar com elas, obviamente respeitando todas as restrições que tem que respeitar, dando segurança a esses dados. O Estado do Rio de Janeiro, inclusive, nesses acordos que estão fazendo com os municípios, a gente oferta, em troca da gente compartilhar dados, trabalhar dados juntos, a gente oferta a hospedagem, a utilização da nossa infraestrutura, que a gente teve um salto muito grande de qualidade nos últimos quatro anos. Então é o grande exemplo, como a gente bem hoje falou aqui nesse grande evento, que quando o poder público dá as mãos, independente da esfera de poder, quem ganha é o cidadão. Então eu acho que a gente agora no Rio de Janeiro vai passar por uma fase de revolução, os próximos dois, três anos. E coincidentemente, eu acho que os ventos começam a ventar bem a favor do Rio de Janeiro, a gente vai lançar esse produto no ano na boca de uma eleição municipal. Então aqueles governantes municipais que vão entrar no início do ano que vem, provavelmente vão ter na sua mão ferramentas para que possam efetivamente estartar o processo de transformação digital ou robustecer aqueles que já começaram. Mas que tipo de serviços vocês vão oferecer? Que tipo de serviços inicialmente vão estar nesse processo? O principal serviço é a implantação num portal único de serviços municipal. E isso integrado, obviamente, com a nossa tutoria, integrado com os serviços do Estado. Então a gente vai, a gente entende que isso é o indutor do processo. Porque depois a gente também entende, porque cada município tem sua dificuldade orçamentária, tem sua pauta prioritária. Então a gente tem sistemas legados nesses municípios, que com o passar do tempo, e aí é uma experiência que o Rio de Janeiro passou, a gente tinha, por exemplo, a Secretaria de Fazenda muito avançada, a Secretaria X já não era tão avançada. Então a gente não freou o trem abruptamente. A gente foi integrando. Então hoje já tem grandes serviços da fazenda já integrados ao portal, outros que tinham menor maturidade. A gente foi ajudando com fábrica de software e tal. Então a gente acredita que isso vai ser o processo que os municípios vão fazer. Com o tempo, depois que a gente iniciar esse processo, os municípios vão começar a trazer os seus serviços para dentro desse portal, das diversas secretarias, das diversas empresas públicas, autarquias. E a gente acredita que com isso é um processo que ele não volta mais atrás. Porque depois que ele se iniciar, cada vez mais a gente está tendo essa experiência no Estado. Os serviços vão se aglutinando, a credibilidade do portal e dos serviços vai melhorando, a linguagem vai melhorando, porque hoje cada um faz numa linguagem. A gente lá no Rio usa a linguagem cidadã, a linguagem simples, a gente está fazendo isso para todo mundo. Então a gente vai colocar esse produto, que é um produto, a gente quer chamar de plug and play, de chegar lá, vamos plugar. Isso aqui a gente já tem esse portal inicial e depois a gente vai mapeando o que as prefeituras já têm para a gente ir colocando naquele portal através de um barramento. Na realidade, é reprodução do que o Estado fez no universo municipal. E como eu te falei, um segundo serviço que vem acessório, na realidade, dois. Um é esse FISTA, que é como, lá no Rio a gente tem um programa chamado Poupa Tempo. Então é como se fosse o Poupa Tempo, mas com as bases de dados. Eu reforço isso, porque isso é muito importante. O Rio de Janeiro tinha esse programa e as bases de dados não eram integradas. Hoje as bases de dados são integradas. Então a porta de entrada do cidadão pode ser o próprio portal ou pode ser também ali o atendimento presencial, que a gente sabe, a gente conversou aqui hoje, por essa manhã aqui no evento, a gente tem dificuldade de conectividade, a gente tem dificuldade até de acessibilidade e a hardware para a conexão à internet. Então isso tudo a gente tem a empatia de trazer esse outro tipo de serviço para o cidadão. Então a gente acha que, integrando isso, a gente vai passar pelo menos para uma fase de transição que vai induzir o processo municipal, que eu acho, assim, eu tenho convicção de que é a mola propulsora para que a gente crie uma sociedade com essa consciência digital. que ela respeite os limites, entenda o que é uma segurança, como ela pode disponibilizar seus dados, aonde ela pode confiar. Então isso tudo eu acho que é uma questão de maturidade, é aculturamento, e a gente está passando por isso e eu acho que a gente vai ser inovador com isso lá no Rio de Janeiro. E todos esses serviços vão ficar na nuvem do governo e do Estado? A gente vai... Os serviços, inicialmente, a gente está conversando com o governador, a gente vai entender, obviamente, como a gente não pode impor isso aos municípios, por óbvio, a gente vai costurar com eles e conversar com eles. Aqueles que têm o acordo assinado conosco, a gente vai ofertar, e o governador está esperando até o resultado do certame para a gente ter uma ideia do que a gente está falando em termos até de investimento e tratar de maneira desigual os desiguais, porque a gente precisa da equunidade, deixar uma coisa justa. Então, aonde o Estado precisar intervir um pouco mais, o governador é sensível a isso, a pauta dos municípios, ele vai intervir, ajudar mais. E onde a gente entende que tem municípios que têm a capacidade de investimento, o Rio de Janeiro tem municípios com a capacidade de investimento elevada, principalmente os que, ligados à produção de petróleo, enfim, outras atividades. Então, esses a gente vai, basicamente, tutoriar, mostrar para eles, eles próprios vão poder consumir também. Então, vai ser um híbrido. A gente vai fazer coisa, quem a gente puder e tiver que hospedar, a gente vai fazer isso. Não sei por quanto tempo, obviamente, porque o Estado precisa também criar um processo de desmame disso mais na frente, porque vai ganhar na maturidade, vai ganhar no volume, a gente sabe disso, e a gente precisa avançar. Mas, Ana, o mais importante é o Estado do Rio de Janeiro fazendo o papel de induzir esse processo de transformação digital nos municípios do Estado. do Rio de Janeiro.